olá pessoal do youtube muito bom dia mais uma vez deus nos permitiu de estarmos aqui pra honra e glória do santo nome dele pois é pessoal para quem não me conhece meu nome é carmen e esse é o canal rt rústica aqui a gente faz de tudo um pouco mas hoje a gente vai conversar só hoje eu vou conversar com vocês contar algumas coisas também acontecendo porque às vezes não vai vídeo no canal aí você não sabe porque né e eu tô passando por uma fase bastante difícil mas deus tem me dado força até aqui para suportar né e tenho certeza que ele vai me dar força até o fim e eu gostaria de pedir a vocês que orassem por mim pela minha família né porque a gente sempre sai de um problema e cai em outro mas a bíblia diz que no mundo teríamos aflições mas que era pra termos bom ânimo porque ele venceu o mundo e a gente também vai vencer né então muitas lutas eu estou tão acostumada a passar por luta que quando eu não passo por luta já fico preocupada quando eu tô com uma vida tranquila sossegada já começa a ficar preocupada meu deus que está acontecendo alguma coisa tá errado porque nossa menina é muitas é muita luta é uma luta atrás da outra eu vou contar pra vocês aqui algumas delas tá que está acontecendo tudo de uma vez então vocês sabem que eu tô com um problema nos meus olhos né eu não tô operou um e o outro ficou sem operar e aí comecei com uma dor de cabeça uma dor de cabeça uma dor de cabeça e eu pensei né a ficar do olho né e nada deles me chamar para operar a outra operou já faz uns sete meses mais ou menos assim que meu filho sofreu aquele acidente bárbaro eu também fiquei fiz a cirurgia do olho né mas a dor de cabeça continua né eles não me chamaram mais para fazer o outro exame ou a outra cirurgia e eu achei que aquela dor de cabeça era por causa disso né e aí voltei lá no médico falei com meu filho olha acho que é por causa da vício e eu falei assim mãe vamos lá vamos levar você lá e me levou lá aí me deixou lá que ele tinha que trabalhar né e eu fiquei lá menino do céu eu entrei eu não sei se é porque eu fui no carro assim o carro foi balançando e eu não tinha comido nada era muito cedinho e eu cheguei lá mas eu fiquei mal mas eu fiquei mal mas essa cabeça fazia assim ó mas fazia assim ó uma coisa de doido por si que eu ia enlouquecer aí chegou numa tal forma que eu tinha uma moça sentada do meu lado e ela falou senhora parece que não tá bem dona eu falei eu tô passando mal moça se eu desmaiar aqui você cuida da minha bolsa ela não tudo bem senhora quer que eu chamo alguém aí eu falei aí eu me peguei encostei no ombro aí ela falou encosta aqui no meu ombro encostei assim no ombro dela assim ali eu apaguei ela viu que eu apaguei a outra moça foi lá e chamou as enfermeiras né vieram lá tudo aí o médico veio também aí meu olho ficou logo cheio de sangue né encheu logo de sangue aí ele falou arrebentou uma veinha do olho dela aí ele oiô né daí eu já a questão de segunda eu voltei né voltei do desmaio da vertice e aí conversei com ele né aí ele falou contei da da minha história do olho ele falou não dona mas o seu olho ele deu um derrame nele aqui agora mas sabe porque a dor de cabeça intensa derramou o seu olho né foi o que aconteceu não foi o o olho que deu a dor de cabeça entendeu a dor de cabeça não é por causa do olho que não tem nada que prove isso ela vai ter que fazer um exame no médico procurar um médico e ver o que está acontecendo porque não é por causa do olho aí ele sugou aquele sangue tudo né deu um remédio lá passou um colírio e eu era sem a seiscentos e pouco aquilo estava barrotado de gente assim sabe mas estava barrotado aquelas três aquelas aquelas três televisão que chama lá que a senha né num só ficar o tempo todo lotadinho eu era seis seiscentos e poucas a minha senha aí em questão de segunda eles me atenderam aí falou se eu tava sozinha aí me mandaram a falou não pode ir pra casa aí a gente vai pôr a senhora no carro aí o gabriel chamou o ube né liguei para o gabriel e chamou o ube e a moça me colocou dentro do do ube e eu vim embora e amadeu ficou aqui na porta me esperando mais doente do que eu ainda né ai meu deus do céu aí tá mas essa dor de cabeça não passava e eu peguei fui no médico né aí o médico receitou uns exames né é pedir uns exames 19 tipos de exames diferentes pediu é me deu remédio para tomar e pedir um raio-x da cabeça ele achou que eu tinha batido a cabeça né então eu tô com raio-x ali pronto amanhã cedinho eu vou fazer os exames de sangue né e aí você pergunta e aí a dor de cabeça então já que eu fui no médico ele me receitou os remédios nada nada passado nada 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 eu ficava aqui fazendo minhas coisinhas tudo assim mas só aquele momentinho que ela dava aquela aliviadinha depois ela piorava largava tudo ia deitar sabe e fazendo as coisas amadeu também doente também fazendo as coisas porque nós somos só nós dois aqui dentro de casa aí menina Gabriel ligou para mim falou mãe tem uma sacola de remédio dentro do meu guarda roupa tem um remédio lá falou o nome do remédio é uns sachezinhos assim grudado no outro que a gente parte assim tomar um depois tomar outro aí ele falou toma isso eu fiquei com medo de tomar sem receita médica aí falei vou tomar só um pouco aí dividi o chá cheio no meio menina eu mexi 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 tomei olha aquilo ele deixa um gosto ruim na boca sabe aí você tem que botar um pouquinho de açúcar uma bala qualquer coisa senão você morre do coração tão ruim que ele é aí eu acabei de ingerir não deu meia hora eu tava sem dor de cabeça misericórdia que alívio que eu pude respirar sabe que eu pude respirar que eu fiquei bem sabe aí isso foi ontem né isso foi ontem de manhã aí eu tô agora esperando para amanhã cedo eu vou lá fazer o exame né e quando passa o efeito dor de cabeça volta eu tomo de novo como eu não posso ficar assim tomando tanto remédio assim né então amanhã eu vou fazer o exame vou aproveitar e falar com ele isso aí né e então tô nessa situação agora por exemplo você tá vendo que eu tô até meio vesga tô com muita dor de cabeça agora nem tomei o remédio pra mim pra você ver como tá minha feição né apesar que minha feição é feia assim mesmo né mas nunca mas tá assim ó aqui assim tá tudo pesado e não é gripe eu não tenho febre eu não tenho outro sintoma de jeito nenhum eu não perdi o apetite tô comendo normal mas é só dor de cabeça mesmo e eu tenho muitas tarefas da igreja para fazer muitas lembrancinhas para fazer lá já tá tudo pronto tá vendo lá atrás ó deu um monte pronta já o rapaz já não monte não já tá todas prontas só falta mandar pra moça que a moça vai por etiquetinha daqui a pouco o marido dela vem buscar e também fiz uma uma boneca para pôr na parede lá sabe depois eu vou eu não consigo deixar foto aqui porque eu não consigo colocar foto no vídeo que eu acredito né mas depois eu vou fazer um vídeo lá na igreja mostra pra vocês da distribuição do das lembrancinhas do dia das mães tá então e aí o meu marido que você sabe que ele eu não sei se já comentei aqui no canal que ele tem câncer de próstata né e aí a barriga dele começou a crescer 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 isso já um mês atrás e aí então a laranja desse tamanho tá a bola do câncer dele tá do tamanho de um tomate sabe tá desse tamanho aqui ó tá desse tamanho a bola enorme e já foi tirada isso duas vezes ela cresce de novo tira e ela cresce tira e ela cresce e aí ele foi lá nós estamos levando ele de cada três meses para tomar uma injeção na barriga por causa da idade dele não pode mais fazer quimioterapia né porque eu não sei porquê eu sei que eles falaram isso que é melhor porque ele já fez já fez rádio né agora ele tinha que fazer outra quimioterapia se por um acaso essas injeções aí não resolver o caso dele aí ele vai ter que fazer a quimioterapia de novo né e ele e essa essa injeção que ele toma deixa ele muito mal ele fica com calorzão ele fica com muito frio ele fica enjoado com o enjoo ele fica com um monte de coisa sabe e a barriga grande 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 e ele emagrecendo e a barriga crescendo sabe e aí de noite ele chora não deixou dormir e tal pra amanhecer segunda-feira de domingo pra segunda ele ele chegou da igreja que ele tá conseguindo ainda ir pra igreja e falou nasce que o sapato machucou meu pé que tá doendo meu pé assim lá naquele lugar onde tem joanete sabe menina que ele infeccionou no domingo mas seu aquela coisa feia inchada sabe quando foi na segunda-feira a gente correu levar ele no médico aí a noite toda ele chorou com aquele pé eu levantei coloquei sal com álcool aí e passei um pano assim pra ele poder dormir aí deu um comprimido pra ele ele dormiu quando foi de manhã cedinho a gente levantou e foi pro médico quer dizer eu nem dormi aquela noite para amanhecer segunda eu nem dormindo eu não tô porque a cabeça não deixa também eu dormi então aí a gente foi pro médico chegou lá ácido úrico né ácido úrico elevado já quase virando gota né quem pra quem entende aí sabe que que é gota né então a gente tá fazendo um tratamento com ele com curcuma gengibre essas coisas né pra ver se abaixa o ácido úrico dele né então eu não entendo muito sobre isso mas aí eu tô passando porque você tá passando essas coisas pra pra gente aqui carme porque vocês precisam saber precisam da satisfação que às vezes não entra vídeo aí você fica preocupada mas vocês ficam sabendo que a minha situação não tá não tá fácil tá gente assim que eu melhorar eu volto conversar com vocês e outra coisa também que eu queria falar é sobre os meus os meus inscritos que tá aumentando todos os inscritos eu tô com dezesseis mil e cento e poucos inscritos e a minha visualização tá uma coisa nossa 85 quando 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 extrapola vai para 150 quando extrapola tá para quem tem dezesseis mil inscritos então agora também tá acontecendo outra coisa que o meu celular eu tô indo no canal das pessoas e não tá entrando a mensagem que eu deixo lá tem a maioria que eu vou eu deixo a minha é do meu like assisto tudo e na hora de deixar o comentário meu celular não entra o comentário não entra né ele entra daqui a pouco ele já sai a pessoa nem viu ainda já some de novo então tem essas pessoas deixaram de vir no meu canal porque elas acham que eu não vou no canal dela só que eu vou sim eu vou e continuo fazendo tudo certinho então eu fiz uma lista de algumas que eu lembro tá de algumas que eu tô lembrando aqui no momento eu fiz uma lista e vou falar para vocês quais são as pessoas e se você também aí que tá me ouvindo é não tem visto eu lá no seu canal me fala comigo tá deixa nos comentários aí do vídeo que eu vejo eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular tá gabriel deu uma olhada falou mãe não tá acontecendo nada no celular não tem nada de errado não sei que não tá entrando aí ele testou de várias vezes ele certificou que realmente não tá entrando ou então entra e já sai entendeu entra lá o comentário e sai então tem um tem uma uma umas aqui que tá assim então vou falar quem são aqui ó enquanto isso vocês deixam os likes aí para me ajudar e deixa comentário para mim tá gente meus comentários também diminuíram pra caramba tudo diminuiu tudo tudo que tá me salvando são os meus vídeos antigos tá esses estão me salvando porque esses novo que eu tô botando aí no canal não tá dando nada meu deus não sei o que tá acontecendo ó um dos canais é os canais que eu lembro sempre mais palmeira é é meu alvo é o céu simone vitor dia a dia da fofinha érica paula gente o dia a dia da fofinha ele entra e sai ou então nem fica né mas de algumas vezes ele fica sabe eu assisto o vídeo depois eu vejo que não ficou eu vou lá tentando de novo colocar de novo a o comentário outra vez aí acontece dele ficar ficou horas e horas tentando fazer o comentário ficar tá érica paula canal sobrevivir de tudo aqui tem tem uns que entra que você vai entrar aí vai ver que eu tô aí mas daí no outro já não tô não é porque eu não fui no seu canal eu tô indo tô normal indo normal de tudo aqui tem tem acessório sol flores fátima plantas rosa pedacinho do céu paraná rosa né rosa arquivo extra com luiz é freire com luiz freire artes viu luiz eu tô indo no teu canal sim tá é que tem tem uns 500 tem outros que não entra pastor pedro leite esse sumiu de vez não veio mais e eu lá ó eu lá eu lá e ele não vem mais é o outro dia ele veio mas sumiu outra vez até uma valere também desapareceu né e eu lá no canal dela tá ela ela vai mexe com o negócio de avô lá com produtos para dia das mães agora tudo e ela não vem no meu porque ela acha que eu não vou no dela então todas essas pessoas não estão vindo deixaram de vir no meu porque acho que eu não tô indo no canal deles mas eu tô indo sim tá gente eu tô indo sim tô sendo fiel do mesmo jeito que eu era tá e agora tem outros aqui que eu não lembro tem mais tem um monte mas eu não lembro tá então para vocês que são meus inscritos e que estão vindo aí que vão me ver aí falando olha um beijo no coração de vocês muito obrigada por tudo me ajuda aí tá gente nessa luta me ajuda com essa luta aí tá é se inscreve deixa faz tudo certinho aí para me ajudar porque Deus vai retribuir para você esse carinho que vocês têm tido comigo e vão continuar tendo tá e eu vou oferecer aqui é simbolicamente porque eu não posso dar um presente para nenhuma das mães aí né eu vou oferecer essa chiquinha aqui pra vocês ó e para todas as mamães aí ó que Deus abençoe muito a vida de vocês tá olha que bonitinha oferecer aqui ó para todas essas mães que estão aí me vendo eu tô oferecendo essa chiquinha aqui pra vocês tá olha que gracinha gente eu não tô ensinando fazer ela não mas ela é bem facinha de fazer tá ela é muito facinha e muito fofinha e não dá só e dá para o chá de mulheres né que eu vou pretendo isso aqui eu é um é para fazer no chá de mulheres quando eu for fazer o chá lá na minha igreja aí eu vou distribuir vou colocar cada um assim na mesa só que daí eu vou fazer um pouquinho maior né e vou deixar como centro de mesa aí a pessoa a hora que a pessoa foi embora pessoa leva beleza gente então é isso aí por hoje fiquem todos com Deus que Deus abençoe grandemente a vida de vocês tá espero que vocês me ouça aí me assista esse canal me assista esse vídeo aí e deixe uns likes aí para me ajudar tá bom fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo bye bye e aí